Bom dia pessoal do canal Arte e a Vida na Roça Estamos hoje aqui na feira do Fumo de Arapiraca, dia 7 7 de fevereiro de 2022 Vamos dar uma olhadinha aqui nos preços do fumo Ver como é que está, já adiantando que a feira hoje está um pouco rala Tem pouco fumo, certo? Tem mais um fumo intermediário, aquele fumo bom Hoje está um pouco em falta Vamos mandar um abraço aqui para o nosso amigo Edmundo Estevam Lá na canaficha de Cipriano Um forte abraço Edmundo Cabavé e Tropado, gente fina demais Um forte abraço Mandar um abraço aqui para a galera lá no Pernambuco Que tem os canais que sempre estão com a gente lá O nosso amigo Nico do Gol Quadrado Com o Padre Tonho, com o Padre Messias O Genesi Lá no Recife o nosso amigo Genésio Um cachoeirinho bom da roça Nosso amigo Zezinho dos Porcos, Luiz Pinto Essa é a galera boa Você que tem vontade de adquirir umas criações de galinha top Procura o nosso amigo Criações do Nordeste No canal dele que vocês vão ver Galinha, GBS, Balão Top de linha Beleza? Alô Leontino Forte abraço, nego velho Dá uma olhadinha aqui no preço do fumo Olha pessoal, uma fumada boa aqui Cidadão cobrando R$18 Cidadão colocou R$15 Certo Mas como vocês podem ver Uma fumada boa Uma fumada alinhada Um fuminho bem natural Primeira, primeira Certo? Fumada boa mesmo Mercadoria topada É porque hoje parece que tá mais devagado Que os outros dias Mas o fumo tem uma boa qualidade Como vocês podem perceber Jóia, jóia É um meião bom É um fumo intermediário bom, né? Mais meião de R$18 Mais meião de R$18 Mas é um intermediário, né? Como a gente chama, né? É o cabacobra de R$15, R$17, R$18 Mas tem o preço de vender Tudo tem seu preço Uma fumada boa Depende da mercadoria também Depende da mercadoria É do senhor, chefe? É do senhor? É do senhor Um meião bom, né? R$18, R$18 Meião bom A verdade é essa aí É um fumo alinhado O cabacobra não tá vendo Nem mofo, nem mofo Né? Quem diz o preço é a mercadoria É, a mercadoria Por isso que ele tá cobrando de R$18 Porque é um meiãozinho, né? Intermediário bom Se fosse um bacheiro Aí já era outro preço Já tem R$15, R$15, R$15 Muito bem Já botou R$15, R$15, R$15 É assim que vai melhorando, né? Beleza Valeu, meus amigos Boas vendas aí Isso é a gente, mas o homem, chefe Pra ver se dá certo Valeu, valendo É isso aí, pessoal Como vocês podem perceber Os preços é isso Aqui, ó Mais umas bolinhas de fumo aqui Bonitinhas, tá vendo? Uma linha boa, né? É A quanta desse fumo aqui, tu sabe? Mas eu não sei Deu a qual preço Que eu tava jogando aqui, né? Uma bolinha arrumadinha Que dá pra trabalhar, né? É Que é assim Cada fumo tem o seu preço, né? Depende muito da qualidade Esse aqui o dono não tá por aqui Mas o fumo tá bem alinhado, né? Muito bem É isso aí, pessoal Tá, tá A hora dessa já tá por fim Seis, sete horas Deu Aí, ó Uma fumada joia aqui, ó Cidadão Essa aqui você tá cobrando a quanto? Quinze reais, ó Você é de onde? Lagoa da Canoa Lagoa da Canoa aqui, ó Pitanga, Pitanga Do sítio Ginipapo Lagoa da Canoa Muito bem Ó aí, ó Cabava é charmoso É isso aí, ó Com dinheiro no bolso Todo mundo é bonitão, né não? Ô, coisa boa Coisa boa, rapaz É isso aí, ó Trouxe umas bolinhas de fundo Já vendeu umas E ainda tá restando aqui duas Mas já, já vendo, né, senhor? É, já é um lado, né? Muito bem Muito obrigado Deus abençoe o senhor aí Valeu Eu gosto de ver assim O caba é bonito Desenrolado É assim mesmo É isso aí, chefe Eu quero que os homens Abra a firma Pra nós vender Fundo Pra nós vender Melhor É verdade O que tá desagradando É isso aí Vamos torcer que melhore Mas tá bom Tá jóia Alô, nosso amigo Fredson Forte abraço A Vitória Lira Também E aí Tá jóinha mesmo? Beleza, graças a Deus Jóinha mesmo, Afrani Só tá ruim essa ladeira, né? Pro caba tá subindo e descendo A primeira hoje gelou, viu? Gelou Deu um branco Nesses compradores de fundo Que tá tudo em passeio É questão passeando, rapaz Estão andando passeando É isso aí, pessoal Aí, ó O caba vem pra pedir dinheiro Aqui mais outras fumadas Fumo intermediário É É isso aí, pessoal A feira Bastante fumo Ó aqui outra fumadinha alinhada Fala, meu amigo Tudo bom? E essa fumada Cobrando a quanto? Dezoito Dezoito Ó aí, pessoal Uma fumadazinha alinhada Um fumo intermediário Porque a primeira mesmo Tá vinte, vinte e cinco Vinte e dois, né? O extra, né? O melhor Mas aqui é um fumo De segunda linha Como a gente chama Fumo intermediário Um fumo bom Vinte e dois, ó ali, ó Muito bem, ó Também já é outra qualidade, né? A gente A gente É, digamos assim É igual a gente vai comprar Uma rei Se a gente vai comprar Um boi neloro É um preço Se vai comprar um turino É outro, né? A mesma questão É no fumo Aqui, ó Mas não deixa de ser Uma fumada bonita Agradável A questão é que esse ano Tá devagar mesmo Que por esse tempo Já era pra estar Um preço bem melhor, né? Bem melhor E dificilmente a gente Vê os industriais Aqui na feira Buscando um fuminho Pra comprar É, só tem a região mesmo Quanto que em Cachoeirinha No Pernambuco, certo? Que é na banca Mas eu vi lá o cara Vendendo de oitento quilos Né? Né? Mas também O caba não pode Nem questionar Porque tem imposto Tem tudo Pra levar daqui pra lá Né? Mas ir lá é fumo de banca Aqui Bom dia, meus amigos Tudo jóia? Olha aqui A fumada aqui, ó Fumada boa Medonha Cês são de onde? Quem é o fumeteu? É cês, irmão? De onde é? Canafista de Cipriano A terra do Edmundo Estevam Aqui, ó Fumada boa Fumada natural Qualidade jóia É, não Injeitou algum preço Cidadão já? Injeitou algum preço Chefe, aqui? Dezoito Mas não dá pra vender Porque a mercadoria Boa dessa casa Vender de dezoito Conto também não compensa Né? Muito bem, ó É isso aí, pessoal Fumo natural Com qualidade Dá pra aqui, ó Cê vê, ó Olha a corda do fumo A perfeição É isso aí, pessoal Varia muito de preço Depende muito da corda E da qualidade do fumo Olha aí, pessoal Mais uma bolinha de fumo aqui Jóia Do Sítio Novo Feira Grande Qual é o teu nome, irmão? É de Jânio É de Jânio Lá da Feira Grande Olha O Edjânio cobrando Dezoito reais Nessa fumada aqui E o que é o quanto, Edjânio? Dezezeis Dezezeis reais Não dá pra vender, né? Mas uma fumada boa Cê pode perceber Uma fumada sadia Certo? Sem sinal de mofo O negócio é que hoje Mesma feira Deu uma Deu uma Uma geladazinha Não foi mesmo? Uma geladazinha Porque essa geladazinha Aí como é que a gente Vamos plantar outro Se as empresas não dá valor O pequeno agricultor Verdade A melhora que tá tendo É porque a ureia Tá baixando Já tá R$260 Graças a Deus Tá R$260 E muita gente Não vai adubar com ureia Vai adubar com o adubo Que tá sendo anunciado Aí na internet E muita gente Já tá comprando É a tal de uma varredura R$130 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 o saco Em grão Em granulada Aí o pessoal Tão buscando Essa varredura Pra não Pra não colocar ureia Ou quem tem ureia As firmas Dá uma baixada No preço Ou esse ano Vai colar Valeu meu amigo Obrigado aí Boas rendas Abençoe Que venda E melhore As coisas Eu também quero mandar Um alô Pra aqueles meninos Mototaque lá De Lagoa da Canoa Muito bem Pode falar O nego do frau Quem tá falando aqui O nego do frau E quem tá falando é ele Nas horas irmão Cabarré e macho topado É isso aí Valeu meu irmão Obrigado aí Nas horas Olha aí A galera de Feira Grande Lagoa da Canoa Giral Traipu Um forte abraço Alô galego Galego aí na Praça das Cacimba Aqui em Arapiraca Cabelereiro Vé de topado Bom dia meus amigos Tudo bem E essa fumada Cobrando a conta Fumada nós quer vendido De sete reais Sete reais Tá devagar hoje Não já botou de real Oxa aí também Aí ia debochar Aí não dá certo não Vocês são de onde Aqui mesmo da Arapiraca Somos da Feira Grande Feira Grande Muito bem De o sítio Sítio novo Sítio novo É isso aí Muito bem Vamos torcer Que a coisa melhore Se não como é Que a gente vai plantar Agora esse ano É verdade Meus amigos Obrigado aí Deus abençoe vocês Amém E você também Vamos confiar em Deus Que vai melhorar Pra todos nós Tchau tchau Valeu Valendo É isso aí pessoal Depende do fumo Dependendo do fumo Aí é o valor Quem manda o fumo Quem manda no preço do fumo É a fibra É a corda de fumo O bom é bom Aí o preço é diferenciado Aqui outra Mais outra fumada alinhada Bom dia meu patrão Tudo bem Bom dia O senhor é daqui mesmo Da Arapiraca É cana ficha Giral Cana ficha do Giral Trouxe essa fumada Pra feira hoje Trouxe essa fumo Pra vender Mas a feira Tá devagar Hoje eu percebi Que tá faltando Os compradores E o fumo pouco Exatamente A quantidade tá pouca E comprador pouco Comprador pouco Perfeitamente Olha aí O senhor tá cobrando a quanto Esse fumo Esse fumo é 14 reais 14 reais Não é uma primeira Mas é um fumo intermediário E a gente tá vendo Que é um fumo natural Né Um fuminho limpo O negócio é porque Hoje mesmo Tá devagar mesmo Eu não vi poucos industriais Aqui Ou corretores de industrial Comprando fumo Né Mas vamos torcer Que é melhor Qual é o nome do senhor? Vange Seu Vange Seu Vange Muito obrigado Deus abençoe Boas vendas E um forte abraço Pra galera lá De cana ficha Isso Giral Do Giral do Coceano Valeu meu irmão A terra do nosso amigo Edmundo Esteves Né Isso Muito bem Até mais Boas vendas aí Valeu Feliz de mil Edmundo é vizinho senhor Muito bem Edmundo é caba Remaxo topado Ali é gente fina demais É sim Valeu É isso aí pessoal A feira Olha pessoal As bolinhas de fumo aqui Topada Olha Brilhosa Jeitosa toda Quanto é esse fumo galego? Ela vai estar pedindo 25 25 Tu é de onde? Folha miúda Folha miúda Certo Olha aí ó Foi as mais bonitas Que eu vi na feira Olha aí Fumo com qualidade Tá vendo? Cidadão cobrando de 25 reais Vem na bolsinha Que já é pra não sujar Pra não sujar Que fumo bom Né Mas enjeitou algum preço? Ela queria pagar 17 17 Ah não dá pra vender não Porque esses dias aí atrás Eu vim na feira de 22, 23 também Né Hoje é porque a feira Tipo assim Tem feira que ela dá uma esquenta Né Tem feira que ela gela Né É isso aí pessoal Um forte abraço Um forte abraço A nosso amigo José Beto Zé Lagoa Essa galera boa aí Certo? Deus abençoe a todos vocês Canal Arte e a Vida na Roça Trazendo pra vocês a feira do fumo de Arapiraca A feira da nossa região Jóia É isso aí pessoal É isso aí pessoal Um abraço a todos vocês Curta, se inscreva Compartilhe O canal Arte e a Vida na Roça Trazendo pra vocês A nossa cultura As nossas feiras Da nossa região Valeu